Olá meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 12 de 8 de 2023, eu trago uma oportunidade para vocês aqui na REC Transportes A REC Transportes está com vagas para motorista e o salário dela pode chegar até 6 mil reais Então vamos lá, olha só, a REC Transportes ela pede que você tenha habilitação categoria E Conhecimento das regiões Sudeste e Centro-Oeste Ensino Fundamental completo, também você precisa ter o curso do MOP Se você ainda não tem o curso do MOP, eu sempre deixo na descrição o link da Central do Caminhão Só vocês entrarem em contato com eles lá, que eles até facilitam a forma de pagamento para vocês, tá bom? Caso você não tenha o curso do MOP ou não está vencido, eles resolvem ir lá para vocês, beleza? Olha só, também você deve ter experiência com carreta baú Se você tem experiência com carreta baú, você já está um passo à frente aí dos demais candidatos E essa vaga pessoal está disponível para a cidade de Uberlândia, Minas Gerais E a parecida é de Goiânia Se você mora em uma dessas duas cidades ou nas proximidades Basta você enviar o currículo aí para currículos.com.br E também tem a opção de você entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 349-3220-46 Esse é o telefone da empresa, 9322-0246 Você deve colocar lá o assunto que é para motorista carreteiro E a empresa também oferece como remuneração salário compatível, podendo chegar ao valor de 6 mil E também um convênio médico ou notológico de acordo com a região e outro também benefício, tá? A empresa oferece demais benefícios para vocês, beleza? Então é isso, galera, essa aqui é a oportunidade na REC Transporte Não deixe de enviar seu currículo, tá? É importante enviar o currículo com as informações atualizadas Para poder a empresa entrar em contato com você, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo Um grande abraço